Fala galera, tudo bem com vocês? Aí galera, mais uma caçada na praia hoje Olha que lua bonita É isso aí galera, acredito eu que vai amanhecer daqui mais ou menos uma meia hora Agora é cinco e meia da manhã E vamos tentar achar alguns objetos interessantes hoje aí Eu não vou estar filmando agora galera, porque tá meio escuro ainda Não sei se vai pegar direito Então vou, assim que começar amanhecer eu começo a gravar aí É isso aí galera, acompanha, se você não é inscrito já se inscreva no canal Deixa seu like aí galera E vamos nessa Sinalzinho aqui galera Meu primeiro sinal na verdade aqui Tá meio escuro ainda, não sei se vai pegar Ai A tampinha Pra começar bem o dia Aí galera, tá variando muito aqui A areia tá alta Tá aqui ó Nossa, tá fundo galera Aí ó, outra tampinha galera Mais uma tampinha Por isso que tá dando interferência e variando muito Mais uma tampinha Olha, tem três tampinhas no mesmo buraco Deixa eu ver se não tem mais aqui Tem, mas não é tampa Aqui é a laca Aqui é a laca Aí galera Tudo no mesmo buraco Sacanagem né Aí galera, é só isso Aí galera, mais Fazer um sinalzinho aqui Já saiu Galera Galera Uma pilha Uma pilha galera Aí Curioso né O que uma pilha vai tá fazendo na praia Dessa aqui ainda galera Pila de relógio Não é de relógio isso aqui Estranho Galera 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 O sinal aqui Tá fundo Tá uns 50 cravado E agora E agora Sessenta A gente tá mais aqui na pontinha Parece que eu já senti Será que é isso? É isso aqui galera Parece ser Um pedaço de Fio de cobre Ou de alumínio Alguma coisa assim De alumínio provavelmente Caramba hein Cada coisa Inesperada Amanhecendo galera Imagem Lindo demais Música 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 Tchau, tchau. É, galera, bonito, hein? Bonito demais. Aí, galera, sinalzinho aqui. Pelo sinal, eu acho que é uma moedinha, galera. Não é. Um grampinho de cabelo. Caramba. Aí, galera. Um grampinho de cabelo. Acho que eu vou mais pareia seca, galera. Aqui, ó. Eu vim lá da reta daquele prédio lá. Lá. E vim aqui andando pela essa faixa da água aqui, ó. Acho que agora eu vou pareia seca. Um sinal bem fraquinho. Bem baixo. E dê de 60. Mas tava dando 42 antes de cavar aqui. Agora tá dando 62. Aqui, galera. Aqui tá duro, hein? E aí? eu acho que é a outra tampa mais e não tá com cara tá com cara que você tampa aqui não tô achando no olho Ué aqui deixa a gente até curioso até eu galera que era para ser uma tampa aqui não é possível E aí é só é um ilhóis galera me deixa até preocupado aqui meio nervoso não tava achando o ideia parecido com a e a tampinha e eu sei que poderia ser um anel perdido aí legal galera e vamos nessa e aí e é só isso mesmo E aí E aí 22 cravado é lacre já vi aqui ó é um lacre aqui galera podia não ser um lacre em dourado é dourado E aí E aí E aí E aí galera tá variando muito Acho que parece que eu já peguei, acho que deu bem no meio, é uma tampa, eu senti o Cooper batendo bem no meio, foi o o Galera, olha aqui, aqui galera, caramba, vou lavar Galera, tá uma cançãozinha aqui, nossa, a água tá longe, caramba, eu vindo pela água aqui pessoal, olha aí galera, uma cançãozinha A aqui, tem um A com risquinho, não sei se mas só essa marcação, dos dois lados, caramba, mas pela marcação que deu na máquina, não é pra ser ouro, deve ser aço inox, não sei, é, aço cirúrgico né, caramba pessoal, ah, eu acho que não é, não, é sujeira, galera, chegar em casa eu vou fazer o teste, caramba, já valeu galera, já valeu a caçada, já deixa o like aí galera, pra fortalecer o canal, a gente tá sempre fazendo vídeo assim, caçada, porque na praia pra mim fica um pouco difícil né, longe, longe de casa, caramba, não esperava galera, vixi, ah, eu vou até procurar mais por aqui, galera, olha o sinal aqui ó, 02 Gold, fala que é Gold, quer ver o que acontece? Quer ver o pedaço de alumínio? Olha lá ó, ketchup galera, É, não é fácil não galera, parece que é mas não é não, galera, acabei de cavar aquele papel alumínio, deu 02 Gold né, agora, deu 02 Gold de novo, eu nem liguei a câmera, só que eu não tô achando, aqui ó, aqui tá dando 04, mas bateu 02 também, ó, não acho, deve ser muito pequeno, aqui, ah, desgramado, tinha que ser, galera, tava até assustado já, não tava achando, achei que era alguma coisa bem pequenininha de ouro, Como eu já disse várias vezes galera, eu vou continuar repetindo, porque as vezes tem gente que tá chegando agora, o alumínio no meu equipamento bate junto com o ouro, as vezes né, confunde, então a gente tem que cavar, Vem aqui ó, vai sair um lacre aqui, massa, uma vez eu já fiz o teste numa aliança de ouro, deu 02 também, junto com o lacre ó, aqui o lacre ó, mas tem que cavar, esse lacre aqui pode ser uma aliança, então tem que cavar, Olha quantos furos né, vai fazendo ó, aqui perto das barracas né, é muito lixo, lacre então, tampinha, Olha lá ó, 022, olha lá, outro lacre, aqui ó, entendeu, não tem como deixar de cavar, Olha aqui galera, hehehe, Um pedaço do guarda sol galera, Nas barracas aqui né, quebrou provavelmente com vento, ontem o nosso amigo Edson ali, da barraca do Denis, disse que deu um vento semana passada aqui, Os guarda sol voou tudo, foi para lá na frente, então provavelmente isso aqui é desse dia né, Deve ter quebrado um guarda sol, Isso aqui ficou para trás, Pode jogar aí? Pézinho de guarda sol, pode jogar? Não, meio fraco, acho que a areia tá alta não tá? Eu acho que chegou lá em cima essa madrugada, tá muito alta a areia, valeu! Bom dia, só lacre, lacre e tampinha meu amigo, e alumínio né, Eu não conheço, fez as três alianças, uma cordinha, três juntos né, As três juntos? É, é aliança tá vendo um fio, é bonita cara, brilhando, tá bonita, Caramba! Você acha que é ouro? É dourado? Dourado Numa cordinha? Numa cordinha, fez uma vez só Uma cordinha que você fala é uma cordinha... É uma cordinha laçando as três Sabe quem que faz isso? É Nós, detectorista É Provavelmente um detectorista achou isso e perdeu Achou as três e perdeu as três Porque a gente... É... Eu não tenho aqui comigo Mas o cara põe uma cordinha aqui e aí vai achando e vai amarrando elas Pra ficar tudo juntinho né, aqui você vê só lixo Ah Só lixo Mas... Mas que é ouro É... Eu tenho o teste mas... Tem um testinho na internet custa vinte reais É Compra um, você faz o teste Ou leva numa joalheria de Confiança Sul É É... Mas legal, tava na... Jogado no chão? No chão Que sorte É Que sorte É Show de bola amigo Mas leva... Ela é grossa? Ela é grossa As... As três? As três Sabe quanto pode valer as três juntos mais ou menos? É É Se ela for grossa do jeito que tu pensando... É Assim mas... Assim? É mais ou menos assim Uns três, quatro mil reais as três juntos É Vai... Vai avaliar isso meu amigo Vai avaliar Não perde tempo não Ah Não serve no meu dedo E aproveita que o ouro tá caro Não serve no meu dedo Não serve no dedo da mulher Não serve Viu? O ouro tá caro Aproveita Aproveita vender agora Falou meu amigo Que sorte dele hein galera Três alianças juntos Dourada Muito dificilmente vai ser bijuteria Quem que ia amarrar três bijuterias numa cordinha? É Que pata cara Nossa Eu não conheço Por que não sei chegar depois? Certo Eu não sabia Eu dei pro carro e o cara vendeu pro CCC É Com o outro colega da linha de velho Prata? Ah Foda Você achou aí? Eu achei eu dei pro carro Vou mostrar pro senhor Isso é o que? É bijuteria É Na minha opinião é bijuteria Depois eu vou testar lá em casa mas é bijuteria Ah É É Sei lá Ela tá bonita até É assim Ela tá bonita Não tem arranhada Não parece Não parece É assim mesmo Bria cara Então Mas eu acho que não é ouro não Aí o cara vendeu pra ser 600 pontos cara É meu amigo Olha o que você achar você guarda Leva Leva pra avaliar Você que tá aí todo dia cara No olho aí é fácil de achar É Todo dia é fácil né Uma hora ou outra você acaba encontrando Vai olhando pro chão aí Aqui Aqui o laque A pedra você deu um sinal galera ó Ó É Eu não vou levar essa pedra embora, galera. Caramba, hein? Deixa ele intrigado. Olha aí. O sinal é dentro dela. Quando... Está vendo? Quando encosta no metal, ele faz esse barulho. Aqui significa que está, está vendo? 17, 16 centímetros de distância da bobina. Olha lá. 15 centímetros. Quando você vai chegando no lacre perto... Entendeu? Então, seja o que for, está marcando dentro da pedra. Olha, o carro está lá na frente. Eu não vou levar a pedra embora, galera. Vai ficar aqui do jeito que estava. Aí, galera, vamos para o resumo da nossa caçada. Muita tampinha. Conforme eu mostrei um pouco aí, muito lacre. Acho que eu mostrei bastante, né? Muito lixo. Olha essa tampinha aqui, galera. O tanto que ela se descompôs aí na areia. Quanto tempo já, hein? Conseguimos recuperá-la. Para ter o seu destino final corretamente aí. Galera, antes de eu ir para o achado interessante ali. Esse brinco estava junto na pochete. Que era para ter feito parte da última finalização. E ela ficou lá perdida lá e eu achei na última caçada. Nem foi nessa. Foi o primeiro item da... Eu vou deixar aí na... No final do vídeo aí. Eu vou deixar o vídeo aí para vocês assistirem. Quando eu achei esse brinquinho aqui. Galera, então vamos lá. Essa foi a correntinha. Ah, teve uma pilha também aqui. Essa pilha aqui é só curiosa, né? É lixo também, mas... Um lixo diferente. Mas... Vamos lá. Eu não sei se deu para ver certo no vídeo, mas ali dá para ver um A. Está vendo? Está meio de ponta cabeça. Se eu virar a câmera aqui. Ó. Tem um A no fechinho ali, ó. Um A e um risquinho. Mas... Eu vou fazer o teste aqui agora, galera. Eu acredito que não seja ouro. É... Porque ela já está até... Tem uma marcaçãozinha preta aqui, ó. De enferrugem. Aqui no fechinho também. Vai em cima. Então... Bom. Vamos lá. Vou fazer o teste aqui, galera. Aí, galera. Sem risco na pedra. Vou estar riscando aqui agora para ver. Peguei um elo mais ou menos no meio aqui. Eu acredito que não seja. Pelo estado que está corrente aí. Se sumir... Olha lá. Sumiu. Não é ouro 18, galera. Pode ser um ouro mais baixo. Mas acredito que nem ouro não seja. Ela está de novo. Não é ouro, Fih. Bom, galera. É isso aí. Acredito que é um aço inox aí. Ó. Meu companheiro. Bom, galera. É isso aí. Se gostou da caçada, deixa seu like. Compartilha o canal aí. Compartilha o vídeo com os amigos. É... O detectorismo é isso aqui, galera. Não adianta eu querer mostrar aqui um monte de anel, um monte de corrente, um baú de ouro. Porque não é assim que funciona. Para quem conhece o detectorismo, para quem segue, sabe o que é verdadeiro e o que não é, né, galera. Eu não estou aqui para criar polêmica, nem ficar julgando, nem apontando ninguém. Mas isso aqui é o detectorismo, galera. É isso aqui, ó. Tampinha, lacre, lixo. Isso acha muito. De vez em quando vem um brinco, bijuteria. De vez em quando vem isso aqui. E claro, né, contando com a sorte, às vezes vem uma aliança de ouro, alguma coisa assim. Ou de prata. Ou algo do tipo. Mas, no fundo, o detectorismo é isso aqui. Gostou do vídeo, galera? Se inscreva no canal, compartilha com os amigos, deixa seu like. Tamo junto, até a próxima. Fui!